Porra Dadinho Chefe assim minha boca Chefe falando que é boca de tua rapa Quem falou que é boca de puta Qual é Dadinho? Dadinho é o caralho Meu Deus é pequeno porra Não entende a minha rotina Por isso que me critica Estou a fosa com a mob no finaca é um pica Dadinho é o caralho meu nome é ser pequeno Comandando essa via fazenda é pequeno 4 festões estamos em todo terreno Só me vejo andar com diabo tipo moro O inferno feito meu caderno sem me enterro Muitas rimas que eu enterro nunca fui tão verdadeiro Do que agora tão sincero Eu conheço esse mundo nem todos são verdadeiros Agora quis me conhecer só que só não tenho tempo Isso é algo de momento sou pra mostrar meu talento Porque enquanto dormia o sucesso anda valente É fácil sete anos dentro desse movimento Acredita não foi fácil dia e noite acordar cedo As vezes com medo pelo fato de eu me entregar por inteiro Minha boca é um chaminé e o meu quarto é mais sincero Me dão só o meu mano e ninguém engorda por temerito Não bate no peito melhor não falta respeito Puto me leva um apeito em troca de rimas Não entende mão beijada espero colher investimento Caso é que eu arrosto a construir carreira solida Quando a minha ex pedi a mano e cria solida Não briga comigo procura alguém com quem lida Porque eu sou do tipo de nigga que come contigo No meu comigo posso não te convidar Não adianta me ter força porque eu posso revidar De ontem pra hoje o que tens pra me contar Sei que tu vas enrolar che Aponta quem conta não aponta quem nota Não quero conversar só aumentar zero a direita Ainda sou obrigado a rimar com cada bairro Calma só que meu falava a voz da graça Nesse nem mestre vem fazendo a manga Agora tô no capendelo meter rap buscar ponta Vou para São João e ela quer que o bem fica Honra ela pro que fica e o meu povo do coquina É muita reação quer ver se puto vomita Me desculpa que ela tá assim acredita em ser normal Minha letra sou um prenda com a senda para os puto do futungo Minha língua tá fiada tipo tipo um mijitungo Corto neste nigga puto a ser muito profundo Já bati mais de duas vezes mas não me refiro ao bungo Muitos niggas que dão sangue sou que na verdade eu puxo Pergunta para o covério se Benguela meu nome não puxo Pus credo estou elimina mais que muitos estados sem luz Roubei vossa atenção me chamar de George Bush Fazendo arme em cena porque sei quem me vonduz Muitos mais solicitados tipo o prenda do natal Que tal? Da Kappa Music Mister Fala Bra .